Vamos ao comando dessa questão. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza? Então, ele quer o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos, que têm uma mesma área. Certo, vamos agora aos dados da questão. Informações digitais, dados, são gravadas em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, uma fonte de luz monocromática. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. Opa! Otimizar, mais dados. Então, nós precisamos de menores dimensões das cavidades. O fator limitante para a leitura dos dados é o espalhamento da luz, feito pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem do seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando ler dados em cavidades cada vez menores, que é o que ele quer. Ótimo! Então, nós precisamos de menores comprimentos de onda. Neste caso, você precisaria conhecer os comprimentos de onda da luz visível. A gente conhece o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta como as cores do arco-íris. O que há de diferente entre eles? A frequência. A frequência vai aumentando do vermelho para o violeta. Tanto é que, quando ultrapassa a frequência do violeta, a gente chama de ultravioleta. E, quando é inferior à frequência do vermelho, a gente chama de infravermelho. Está tudo bem até aí. Mas a pergunta que eu faço é, eu tenho de ver o comprimento de onda. Está legal! Você lembra que V é igual a λf? Todas as ondas eletromagnéticas no vácuo têm a mesma velocidade. Lembra daquele C? C é igual a λf, velocidade da luz. Então, o λ é igual a C sobre F. Passei o F dividindo. Então, quando eu tenho uma maior frequência, a onda tem um menor comprimento de onda. Então, a luz violeta é a luz mais curtinha, ao passo que a luz vermelha é a luz mais comprida. Então, se eu quero um comprimento de onda pequeno, eu preciso ir aqui para o violeta. Opção correta, a de avião. Quer aprender física comigo para a sua prova para o Enem? Então, venha conhecer meu curso isolado de física, física com Douglas. Mely, você terá acesso ao conteúdo do Enem e dos principais vestibulares do Brasil, com teoria e exercícios. Todos estão resolvidos em vídeo. Todas as questões que já caíram no Enem, separadas por assunto, estão resolvidas para você. E uma apostila feita sob medida para que você entenda aquilo que está estudando. Nada de decoreba. Curso de matemática básica para você pegar a base. Duas frentes, física 1 e física 2, para você não enjoar do conteúdo. E a nossa metodologia do protocolo DCS, didático, conceitual e significativo. Não é só para decorar e reproduzir. É para entender e arrebentar na prova. Venha fazer parte da tribo dos aprovados.